Qual é a importância do seu trabalho para a divulgação, disseminação de informações a respeito da importância do uso do BIM? Bom, é um trabalho acadêmico e ele incorpora bastante bagagem para um acervo técnico que o mercado brasileiro ainda carece bastante. E ele provê inovação mesmo, que é um tema que ainda não havia sido abordado academicamente e começou a ser estudado através do meu trabalho. E a partir daí eu espero que ele motive outros alunos e outros pesquisadores a também estudarem o projeto construtivo, que é um dos temas da minha dissertação, incorporando o BIM, que é uma inovação para a construção. Legenda Adriana Zanotto